como ao vivo aqui, meu amigo coach, como é que tá Everton Oliveira, coach das feríssimas lá na American Top Team, faz um bom dia pro pessoal aí e mata a gente de inveja, conta com quem que você trabalha aí todo dia, porque o negócio lá é brabo, tudo bom coach? Tudo bem, tudo bem Rafael, tranquilo, como estão as coisas? Bom demais, prazer ter você no podcast, muito obrigado pela moral, a gente agradeço demais e vamos bater um papo, vamos contar como é que, estamos numa época que tá tudo fora do normal né, mas é interessante saber também como é que, vocês tem um monte de atleta profissional que tá com luta marcada, ou vai lutar daqui um mês e tal, como que faz o treino de um cara de alto nível, teve até o caso da Amanda né, que trabalha com você, que falou ó, time out não vai rolar, não tô me preparando direito, a gente até bateu um papo sobre isso e vamos com tudo, como é que estão as coisas por aí, tá na Flórida né? Isso, tô aqui na Flórida, eu moro em Aventura, que fica mais ao sul, mais perto de Miami, downtown, e a American Top Team fica em Coconut Creek, fica mais ao norte, né, mas a gente trabalha lá na American Top Team desde 2012, e a American Top Team, quem é fã de MMA e quem conhece sabe que hoje em dia, não hoje em dia já vem... Há muitos anos, né? Tendo considerada a maior equipe do mundo, né, e lá eu tenho oportunidade de trabalhar, já trabalhei com mais 70 atletas nesses anos todos, e grandes nomes do UFC, eu já tive oportunidade de estar junto, né, quer dizer, Amanda Nunes, Antônio Silva, Pezão, Globo e Teixeira, Renan Barão, Thiago Marreta, Júnior Cigano, meu amigo, são mais... Atrás de você aí, ó, o Marlon... Isso, não posso esquecer do pessoal de agora, né, então, Marlon Moraes, Renato Moicano, Antônio Pantoja, o Pantoja, Alexandre Pantoja, o Formiga, a Mara Romero, o Natan Schultz, que é bicampeão do PFL... Do PFL, eu conheço, o monstro também, né, esse daí tá... Ele abre um sorrisão, assim, quando os caras falaram do torneio de um milhão de dólares, mandou duas vezes no bolso, né, e ia ganhar de novo esse ano. Então, o Natan foi uma grata surpresa ter conhecido ele e ter começado a trabalhar com ele, depois que ele fez a transição, né, do World Series pro PFL, entrou como, vamos dizer assim, azarão, né, e emplacou dez lutas em dois anos, quer dizer, a gente trabalhou por dez lutas e ganhou aí dois títulos seguintes. E lembrando que no PFL, eu tenho um amigo que luta no PFL também, o João Zeferino, e ele, pô, é casca grossíssima o torneio ali, né, o cara luta a semifinal, luta duas vezes na mesma noite, isso aí não é pra qualquer um, não, é um outro nível de casca grossíssima ali, né, porque num negócio desse, como é que é a estratégia pra uma luta dessa, por exemplo, vamos dar uma mergulhada nessa história do Natan aí, porque, pô, o cara vai na semifinal duas vezes na mesma noite, a cabeça é pra, vamos tentar mandar bala e acabar com essa luta no primeiro round, porque o cara entrar numa guerra de três rounds ali na trocação, ele chega já bem debilitado pra segunda luta, né? Então, só um parêntese, eu trabalho também com o Felipe Lins, que também foi campeão do PFL na categoria... Caraca! Então foram dois atletas no torneio inteiro, o Felipe Lins e o Natan, eles foram campeões do primeiro ano do torneio, o Felipe acabou se machucando e agora assinou com o UFC e luta daqui duas semanas. Ah, que massa! Ele vai lutar duas semanas, é o dia 9 ou dia 13? 13. 13? Que legal! É, no caso do Natan, né? A questão do torneio de voltar às antigas, né? De duas lutas na noite, né? Embora sejam três rounds e dois rounds, quer dizer, faz um total de cinco rounds, tem muito da estratégia e da pontuação ali, né? Obviamente, falando na parte física, a gente sabe que existe um desgaste além do normal, com um pequeno intervalo, muitas vezes, entre uma luta e outra. O Natan chegou a ter quase que uma hora de intervalo, talvez um pouco menos. Mas a minha maior preocupação sempre foi a questão das lesões, né? Que podem acontecer na luta ali, um corte, uma mão que pode ter quebrado, alguma coisa assim. Então, o atleta, ele mentalmente, ele tá pronto pra guerra, ele vai pra superação total, né? Na verdade, eles são o pior inimigo deles mesmos, né? Que a gente costuma falar, porque pra eles não tem tempo ruim, né, cara? Os caras, tem até que o bom de ter uma equipe do peso de uma American Top Team, com treinadores super preparados, como você, por exemplo, é ajudar a dar aquela segurada no cara também, né? Porque, pô, os caras falam, ó, quer lutar amanhã? O cara fala, ah, vou! E não é sempre assim, né? Igual você tá falando, às vezes tem uma... Tem uma... Tem alguma coisa puxando o cara ali, ou um corte, um negócio que vai causar, de repente, um trauma até maior, mas o cara não tá nem aí, o cara quer ir pra cima, né? Você tem que dar aquela amornada com a mão direita, e aqui ele puxa com a mão esquerda, né? Tipo, pra dar uma segurada na fera lá, né? Então, o brilhante de estar dentro da American Top Team é o material humano que se tem ali, é fora do comum, né? A questão dos treinadores do martial arts, né? A gente tem o Conan Silveira, que é o head coach, e a gente tem daí Marcos Parrupinha no jiu-jitsu. Nossa! No Muay Thai, a gente tem o Katel Kubis, o Luciano Macarrão e o Fabrício Roco, o Anderson Mello, o Gabriel de Oliveira no box, no wrestling a gente tem o Steve Marco, e o Mike Brown e o King Moore, quer dizer... Nossa! O King Moore, ele aposentou, né? Então, ele aposentou e ficou aqui, caramba, bicho, e o cara é wrestler, sim, top do top consagrado. E o mais importante é que não pode ser só wrestling, é wrestling pra MMA, né? Isso. Isso, então assim, se você pegar o corpo de treinadores da American Top Team, é fora do comum, né? E ali você vai pro lado dos atletas, que você entra num tatame, você tem medalhista olímpico, você tem campeão mundial várias vezes, você tem top 5, top 10 do mundo, quer dizer, eles estão treinando entre si todo o tempo. Então, isso também é um fator que favorece todo o nosso trabalho, né? O material é fora de série ali dentro. E acaba todo mundo se puxando pra cima, né? Todo mundo se... É muito engraçado você pensar que dá pra botar, tipo, igual em videogame, assim, né? Todo mundo com a barrinha lá, assim, mas aí você pega, por exemplo, uma menina do UFC, que é, sei lá, top 10. Aí ela vai e faz um treino com a Amanda. Aí, ali, ela já puxa alguma coisa da Amanda, né? Ela fala, pô, a Amanda fez isso? Olha que legal a técnica e não sei o quê. Aí a Amanda vai e treina, sei lá, com o Marlon. E aí ela vem e fala assim, pô, que legal. Cara, é um levantando o outro ali. Não aconteceu da noite pro dia, é uma história longa, uma jornada difícil pra caramba. Mas chegou num ponto que não dá pra ficar ruim mais, né, coach? Igual você tá falando, com o corpo de técnicos e toda a estrutura que tem. E o, vamos chamar de cartel ali, né? De cada um dos lutadores que estão ali. E o... É demais, não dá nem pra imaginar você entrar num tatame daquele no dia de treino lá e ver o que você vê, né? É uma situação inimaginável. Falando de um competidor de vocês, o Jackson's MMA lá no Novo México, é uma coisa parecida num nível muito menor, né? Porque eles não têm a quantidade de atleta com a credencial dos atletas que vocês têm, né? Mas é... Eu fico imaginando, o cara que é fã de MMA entrar num dia de treino ali na American Top 10, o cara fica bobo, né? Então, é sensacional, porque, por exemplo, eu entro lá nos dias que eu trabalho com os atletas e eu vejo, por exemplo, o Marlon Moraes treinando com o Pedro Munhoz, com o Renato Moicano. Você pega a Amanda e tem a Kayla Harrison, que é bicampeã olímpica de judô. Isso, que tá no PFL também, né? Isso, é campeã do PFL. Aí você tem, por exemplo, nas categorias mais leves, quando a Amanda Ribas tá aí, ela também tá ali fazendo treino com a Joana, por exemplo. É, absurdo. É, e a Joana, nossa senhora, a mulher é um... Eu acho que é... Vamos dizer, em técnica e habilidade, acho que é uma das mais habilidosas da história do MMA feminino, né? A Joana é uma... Eu fiquei com o coração partido com aquela última luta dela com a chinesa lá, que é uma luta duríssima, se machucou demais. Mas, nossa, é mais uma garra, um coração que não acaba naquela mulher, né? A mulher é braba demais. Então você pega, você olha pros lados, são as estrelas do esporte, vamos colocar assim. Tem Dustin Poirier, tem Jorge Masvidal, e o El Romero, que de vez em quando... Quer dizer, caramba. Maluco de pensar um negócio desse, se inscrever, se tentar botar no papel e falar, ó, vamos trazer esses caras todos pra cá, não acontece assim, né? É, eu confesso pra você que eu, às vezes, esqueço, que nem eu tava mencionando alguns nomes, e, pô, esqueço que tem Pedro Munhoz, que tem Marlon Moraes... É, imagina, esqueceu Jorge Masvidal, esqueceu Dustin Poirier, só, assim, do top 3 ali, do... E vai esquecer, ó, a galera que esqueceu... É... Fica, fica chateado, não que a gente mais. Mas é, é, é sensacional, assim. Eu, eu, como profissional, eu tento sempre tá, é... Antenado e conversando com o pessoal que tá, por exemplo, na área da pesquisa, né? Porque eu tô na prática, eu tô no, no, no campo aqui, né? O que é exatamente o que você faz lá, coach? Como é que é, 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 é preparador físico, né? Isso, eu sou preparador físico, tá? É, sou faixa preta de jiu-jitsu, desde 2007, então... Lá se vão aí, mais de 15 anos, né? Sim, é, é, 13 anos. 13 anos, é, também fui competidor, então tenho essa experiência no lado da arte marcial, mas a minha área de, de, a minha área específica é a preparação física. Então, um atleta, é, em camp, ele tá trabalhando com basicamente 4 a 5 treinadores específicos, né? Então, o head coach tem o treinador de jiu-jitsu, o treinador de muay thai, que nem sempre são um só, né? E o treinador de wrestling e a preparação. Então, tudo isso dentro ali da American Top Team. É, o bom de estar no, no, no ambiente onde tudo acontece, debaixo do mesmo teto, é que a gente tá em contato o tempo todo. Eu saio da sala da preparação e eu tô no tatame. Aham, e já vê o cara, já vê o cara treinando também, já, já corrija, já dá pitaco ali. Então, assim, a, a sintonia entre nós, treinadores, é algo sensacional. Isso, eu acho que é um baita diferencial pra, além do, de todo o material humano, pra fazer, é, chegar onde, onde a gente tá agora, né? Isso, isso é, isso é, isso é uma história famosa por, por quebrar academias, na verdade, né? Se os treinadores não se dão bem, um tenta puxar o outro, um quer aparecer mais com o outro e, e, e eu acho que o, o, o bacana é, o pessoal aí leva meio que o, a bandeira da academia, não do, do técnico, né? Então, é, tipo, ó, somos um time e o time ganha, todo mundo ganha, e sempre com essa filosofia na cabeça, porque, pô, é, cê, cê ouve história, assim, o cara do jiu-jitsu quer, quer que o atleta ganhe por finalização, o coach do boxe quer que o cara fique em pé e troca pra ele ganhar no boxe, porque o cara sempre ganha uma moral, né? Fala, não, não, ó, tá vendo o boxe, o cara é, pô, sou eu que... E, 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 e não, e não tem muito dessa, né? É muito legal. Eu tenho um, um amigão meu, o Borrachinha, ele, ele tem o camp dele, e eu falo que, o, o, o camp dele ali, na academia dele, com o irmão dele, o irmão dele é o head coach dele. E eu falo que, eu acho que essa é uma das, das razões de sucesso ali, entendeu? Porque, como aí, por exemplo, ninguém quer aparecer ali, o foco é no atleta, e que é o que tem que ser, né? O atleta ganha, todo mundo ganha, não é isso? Tipo, é, o atleta tá ali no top. Há quanto tempo você trabalha com a Amanda, por exemplo? Porque tem uma coisa interessante que eu queria, que eu queria apontar. A Amanda, desde a, desde a luta dela com a Xana, não vou lembrar o segundo nome, mas desde 2014, desde 2014, com a Amanda. Desde 2014? Porque a Amanda tinha um, um, aquela coisa que, uma das coisas da Amanda que o pessoal falava, era tipo, ah, ela vem muito forte no, no, no primeiro round, e aí o gás dela acaba no, no, no segundo e no terceiro. E ela, através de um trabalho, e agora é, é a moral sua aí, que eu vou dizer, do, do, do preparador físico, ela botou isso, esse, esse, sei lá, esse estigma que tinha nas, na, na, nas performances dela, botou pra trás e nunca mais ninguém nem falou disso, né? Porque ela tá vindo forte em, em todos os rounds já, né? E o fato da, da, da mulher, pô, virou campeã aí, de forma sensacional, parece que dá um, um boost a mais na, na pessoa, ela abraçou, abraçou aquela, aquela posição de campeã e, 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 a gente até teve uma conversinha meio assim no, acho que pelo WhatsApp, né? A gente tava trocando uns áudios lá, e, e eu falei, e, e, e repito em público, é, é, a Amanda hoje, ela tá num nível tão superior que, é, é, eu não consigo ver ninguém, quem, vamos, vamos ser responsável e dizer que todas as oponentes oferecem perigo, claro, não tem nenhum, não tem nenhum amador lutando ali, mas ela tá num nível, cara, que eu consigo comparar com o nível da Honda, no começo da, da, do MMA feminino, lembra? Porque a Honda tinha aquela, aquela técnica dela especial lá, que botou ela acima da competição, e a competição vai evoluindo, claro, e, 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 e a Honda acabou mostrando que tinha aquele, aquele um jogo só, e ela acabou ficando pra trás, mas a Amanda hoje é, é, é uma, é uma lutadora completa e muito à frente da competição e do tempo dela hoje, né? Você, você, você concorda com o meu, com o meu ponto de vista? Concordo, concordo. A Amanda, a Amanda, ela vem numa evolução constante, é, na carreira dela, né? E o interessante é que ela não se acomoda, então, pra cada camp, ela vem, é, faminta, sabe? Então, isso é sensacional. Ah, uma, uma, um parênteses com relação à, a questão que você tocou, né, que o pessoal sempre comentou, que pomba, a Amanda cansava, cansava no primeiro round e tal, tal, tal. Bom, tem duas situações que o pessoal desconhece, porque dentro do, de um camp de treinamento, é, na performance física falando, tem algumas variáveis que influenciam diretamente no resultado. Uma delas é como acontece a perda de peso. E outra é a própria semana pré-luta, que muitas vezes o atleta tem um nível de ansiedade muito alto, não dorme direito durante aquela semana, então, a gente que acompanha os atletas, a gente percebe que muitas vezes o atleta tem dificuldade de dormir e ainda assim tem que perder o peso. E é, obviamente, a questão do pré-luta ali, né? Quer dizer, todo o estresse que envolve a luta em si. A Amanda, sempre que tiver oportunidade, ela vai terminar a luta rápida, é característico dela. Mas isso não quer dizer que ela não tenha condições de suportar. Porém, aconteceu alguns casos que realmente ela demonstrou ali. Eu acho que talvez a luta que mais ficou característica foi a luta contra a Valentina, que foi uma luta duríssima, mas, bom, a gente está falando da luta contra... Nossa Senhora, contra o top 2, 3 ali, né? Campeã, inclusive, né? Na outra... Vamos fazer uma ressalva aqui, que teve que descer de categoria para conseguir... Ali com a Amanda, ela desencanou, né? Falou, quer saber? Eu não vou ganhar dessa mulher, não. Entendeu? Então, assim, o pessoal... Eu sempre faço uma brincadeira que é engraçada. Se o atleta for nocauteado, o comentarista não vai criticar a performance do atleta. Se o atleta for finalizado, o comentarista também não vai criticar ali, porque faz parte do esporte. Agora, se o atleta cansar no primeiro round, o comentarista vai falar na hora. É, é verdade. Ah, ele está mais dentro, ele está... Ele perdeu potência, ele... Então, é uma coisa que a gente carrega nas costas, mas, graças a Deus, a Amanda vem evoluindo como atleta de uma maneira completa, tanto técnica quanto física, e também na parte mental também, sabe? Que é muito importante. E o pessoal, às vezes, não presta atenção nesse lado. Quanto melhor mentalmente o atleta estiver na semana da luta, é onde ele vai conseguir a melhor performance. Com certeza. E ela teve essa... A última derrota da Amanda foi em 2014, para a Cats Engano. E vamos dizer que a Amanda com a Cats Engano hoje não dá nem tanta competitividade, né? Se você olhar o nível da Amanda hoje, a evolução da Amanda como atleta, né? Não só na parte técnica, mas como eu estava falando aqui, na parte física. essa história da... Não, a Amanda cansa nos rounds finais, não sei o que, acabou isso. Isso não existe mais, ninguém nem menciona mais, né? Eu fico muito ligado aqui, porque eu gosto de assistir as lutas com o comentário do... Eu gosto muito do Joe Rogan. Eu acho que ele é um cara bem analítico quando ele fala. Eu não acho que ele levanta a bola de ninguém. Eu acho que ele é um cara bem imparcial nesse sentido, assim. Sabe? Vai lá, fala umas bobagens, porque é show. Tem que ser... Tem que entreter também, né? Não adianta só ficar... Se ficar técnico ali. Mas é assim, você vê um negócio desse assim, os caras não trazem nem como nota de lado mais, né? Pra falar... No pré-luta, né? Falar, a Amanda vai lutar com a fulana. Olha, tem que tomar... Tem que prestar atenção, porque a Amanda vem muito forte e cansa no final. Eles falavam muito isso da Amanda e acabou, né? Acabou. A Amanda vem aí com performances, assim, lendárias. É uma loucura. Aquela luta dela com a Honda Rousey lá fez parecer que tiraram a Honda Rousey da rua, botaram no octagon e falaram, vai lutar ali. Não tinha competição, praticamente. Foi uma maluquice, né? O nível que a... E o que eu tava falando é assim, eu acho que depois que ela ficou, que ela ganhou o cinturão, parece que automaticamente, assim, o nível de confiança dela, de tudo, deu um... Dobrou, né? Praticamente. Virou, virou assim, já era uma lutadora fantástica, parece que o impossível aconteceu e ficou... Ficou assim, ela tem na cabeça dela, acho que ela é imbatível, né? Ela entra com aquela... Com aquela coisa, assim, que tipo, ninguém vai tirar isso daqui de mim e mostra, né? No... No ringue lá. E... E vou falar de novo, essa parte da preparação física dela fez ela mudar o... A única coisa que provavelmente falavam negativa dela, né? Que era... Ah, ela cansa, o gás acaba, não sei o quê. Acabou e tá mostrando... Tá? Uma das grandes... Vai entrar pra história do... Já entrou pra história do nosso MMA, né? Não tem... O que eu gostaria de ver era mais promoção do UFC pra ela, entendeu? Essa mulher... Acho que a gente também falou isso, né? Fora do podcast, mas essa mulher devia chegar no Brasil de carreata pronta pra levar ela, porque eu queria ver, não tem ninguém na história que fez o que ela fez, nem a maior oponente, né? Que é o maior nome do MMA feminino no Brasil, a Chrissy Borg. Pô, você viu o que ela fez com a Chrissy Borg. Eu confesso, eu confesso que eu era um dos... dos 99% que falou assim, porra, essa vai ficar difícil pra Amanda, porque é a Chrissy Borg, né? E eu tenho... Acho que a gente tava assistindo esse podcast, a gente tava assistindo ao vivo essa luta, e tava eu, o João Zeferino e meu primo, acho que eu tenho aqui no... Em algum episódio desse do podcast, tem a gente assistindo essa luta, pra você ver a reação da gente, a pessoa tomou assim, ó. Caramba! E eles deviam muito mais fazer uma publicidade, botar um trabalho de marketing grande em cima dela, e eu não vejo isso, isso chateia um pouco, né? Você acha que é o momento? Porque o MMA deu uma caída no Brasil, eu sempre falo isso aqui nos podcasts, porque eu acho que o fato da gente não ter um campeão dominante, relevante, na categoria masculina mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente é um país machista ainda, né? Não tem jeito. Mas, você não ter Anderson, não ter Aldo, não ter Barão, esses caras como campeão, assim, há anos e dominantes, eu acho que dá uma esfriada na audiência lá, tanto que o UFC cortou um monte de evento que fazia lá no Brasil, agora diminuiu bastante, crise econômica, então, não deve ter o dinheiro que, resumindo o meu textão aqui, é que não deve ter o dinheiro que tinha vindo do Brasil, então eles não querem investir em publicidade lá. Você vê alguma coisa parecida com isso? Como é que você acha? Porque o Pará é muito mais famoso aqui do que lá. Eu vou te falar assim, é um tanto quanto triste você ver, agora mudou, agora ela está sendo reconhecida de uma maneira diferente, não só aqui como lá no Brasil também, mas, concordo com você, eu acho que eles deveriam, principalmente no nosso país, deveriam ter um respeito muito maior e trabalhar muito mais com ela, porque eu lembro que quando ela foi lutar com a Honda, a promoção parecia que estava em cima da Honda. Parecia que a Honda ia lutar sozinha. Só que ela já era campeã. Sim. Sabe? Então, assim, isso é triste, porque é uma atleta brasileira que fez história e vem fazendo história, a pomba, ela ganhou de todas as ex-campeãs em menos de cinco minutos, meu Deus do céu. É uma loucura. Você entendeu? Quer dizer, caramba, o que essa... O que mais ela precisa fazer, né? Então, assim, concordo que existe, talvez, uma... existiria uma necessidade de, pomba, se trabalhar um pouco mais com ela, dar o devido valor para a grande atleta que ela é... Dando um corte em você aí, tem que lembrar que isso não é... não é culpa do brasileiro, entendeu? A promoção faz o marketing em cima do cara, como eles fazem com todos os atletas, entendeu? É... Pô, isso daí é... Como é que chama? É o básico do marketing, né? Eles têm que vender o produto para a gente, né? Dizendo, olha, faz uma promoção, fala, olha, Amanda Nunes, Amanda Nunes... Igual eles fizeram com a Ronda, por exemplo, na luta da Amanda com a Ronda, todo o hype que eles criam em cima da Ronda, né? É... Eles têm que fazer a mesma coisa quando a Amanda vem para lutar. E você vê o nível de responsabilidade que essa mulher tem na cabeça, é de tipo, eu não vou botar a cara ali se eu não achar que eu estou preparada, né? Porque ela saiu em todas as notícias, os veículos de notícias aqui, porque ela ia lutar dia 9, né? E acabou dizendo, ó, não, não estou treinando direito, não está uma situação ideal, vou precisar, nas condições que a gente está, vou precisar de mais tempo. E, pô, é nada mais justo, a mulher tem tudo a perder e nada a ganhar botando a cara dela ali e o cinturão e o legado dela, né? pô, não dá para negar mais a esse ponto, né? Não dá para chegar lá, como a gente falou, ela está num nível absurdo de diferença com as outras competidoras, mas não tem nenhum amador ali, né, cara? Ela vai entrar lá, se der bobeira, o sonho fica ali no octagon, então tem que estar 100% preparada mesmo. Como é que foi essa decisão de, ó, legal, a decisão veio de vocês, tipo, chegar e falar, Amanda, talvez vamos segurar, ou veio dela, como é que funciona a comunicação do atleta com vocês numa hora dessa, assim, que é uma decisão importantíssima também, né? Falar, pô, vamos pular da luta, que também não é aquela história da luta marcada, ingresso vendido, pay-per-view vendido e vamos cancelar. É uma coisa que estava incerta ainda quando ela cancelou, não estava nem marcado, né? É, então, uma coisa sensacional da gente é a sintonia que se tem entre todos os envolvidos, né? Então, ela chegou num nível de autoconhecimento tão grande que ela realmente sente, ó, não, não é o momento agora, por N razões, até inclusive toda a situação que o COVID-19 colocou o mundo todo, né? Então, ela como campeã, ela pegou e falou, não, peraí, não estou treinando do jeito que eu gostaria, tem toda essa incerteza no mundo, não é a hora, obviamente, quanto mais tempo a gente tem para desenvolver o nosso trabalho, melhor é, então, ela entrou em contato com o Conan, tiveram uma conversa e decidiram, a partir daí, postergar a luta dela, o que, na minha opinião, 100% certo, e uma coisa interessante, que por mais que ela tenha todo esse legado que ela está construindo, ela, a cada luta, ela tem um respeito muito grande pela próxima oponente, então, ela encara aquela próxima oponente como se fosse a mais dura, e tem que ter, e tem que ter, porque, na verdade, não é nem como se fosse, porque é a mais dura, porque você tem que pensar o seguinte, quando eles jogam a pessoa e falam assim, ó, você vai disputar o cinturão, a vida daquela pessoa, ela trabalhou para chegar naquele momento, né, então, do mesmo jeito que eu falei que a Amanda se elevou quando ela ganhou o cinturão, a lutadora que vai lutar pelo cinturão, ela chega ali também com uma moral forte, tipo, porra, trabalhei a vida toda para estar aqui nesse momento, e vai para o tudo ou nada, cara, não tem, é o alvo ali, aquele cinturão, e a pessoa vai, é a chance da vida dela, entendeu, então, é sempre que é o grande problema dos campeões, né, porra, está sempre, não tem luta fácil mais, né, tipo, toda luta que a Amanda fizer, vai ser com a pessoa que sonhou a vida inteira em estar ali, entendeu, é muito, é muito difícil, é importante a Amanda ter isso na cabeça, né, de levar a luta sério, de falar, preciso treinar, preciso não sei o que, porque mostra que ela sempre está sharp e sabe o que está acontecendo ao redor ali também, né. Sim, então, isso é sensacional, porque ela sempre está buscando os novos desafios, né, e que nem eu te falei, a sintonia entre toda a equipe é sensacional, então, a gente está em conversa o tempo todo, ela chega e dá os feedbacks necessários para a gente se organizar também, então, putz, olha, não dormi muito bem antes de ontem, tal, vamos tirar o pé um pouco aqui, um pouco ali, então, essa organização na prática, dia a dia, é uma coisa que tem que existir e que ali na American Top Team funciona de uma maneira perfeita, sabe, muito legal, é sensacional, é muito legal, e você vê o resultado, né, fica tudo, é uma situação perfeita, né, agora eles falam aqui do The Perfect Storm, né, tipo, são os atletas de ponta com os técnicos de ponta, num lugar que a galera se sente bem, pô, eu tive num podcast com o Marlon aqui, ele treinava aqui no Ricardo Almeida, aqui em Jersey, e o inverno aqui é triste, não sei o que, é complicado o ritmo de vida aqui, ele falou, falou, pô, vida lá na, em Coconut Creek é outra coisa, pô, tá um cara com filho pequeno ainda, aí vai assim, o lugar é abençoado com sol, com praia, praias lindas, o lugar é maravilhoso, né, e aí vai, treino 100%, e o mais importante é num lugar só, porque essa galera, você tem que pensar, você tem que lembrar disso, essa galera viaja, vai, ó, vai treinar aqui, vai treinar ali, vai treinar, o meu amigo João, por exemplo, ele foi passar um tempo no Brasil, pra, pra, ia fazer o camp, tava fazendo o camp dele, lá no, no Demian Maia, na Vila da Luta, eu acho que é o nome, e, porque ele cansou, ele morava, eu, a gente mora, sei lá, 45 minutos, uma hora de Manhattan, e, mas com trânsito, não sei o que, tinha manhã, que ele demorava duas horas pra chegar lá no Renzo, pra fazer um sparring, sabe, no carro, aí volta, aí vai fazer boxe em outro lugar, aí faz preparação física em outro lugar, aí faz, pô, aí o cara passa assim, das, sei lá, 60 horas na semana, ele deve passar 40 no carro, dirigindo pra ir pros lugares, entendeu, são 40 horas que o cara não tá relaxando, não tá fazendo um alongamento, uma meditação, a porra qualquer que o cara quer fazer, o cara é atleta, o cara não tem que passar no carro, o cara tem que, tem que usar o, o corpo dele da melhor maneira possível, não sentado dirigindo, e aí vocês eliminaram tudo, né, porque o cara vai, é um centro, e entrou ali, tem tudo, né, de nutricionista, a preparador físico top, e, e, e jiu-jitsu, pô, é, é demais, é demais, a estrutura é sensacional. Você sabe que, isso é uma, isso é uma coisa que, eu como profissional, eu sempre tenho, tento, tá, conectado com o pessoal, que nem eu tava falando, com o pessoal da pesquisa, com, com amigos que dão aula em universidade, que controlam laboratórios aí no Brasil, e uma coisa que, é, é super engraçada, é que na teoria, existe, a, o planejamento ideal, existe, é, de se ter um cronograma, que se segue assim, assim, assado, e eu sempre passo pra eles, o feedback da prática, eu falo, gente, isso não se aplica, e obviamente, a gente acaba chegando num consenso, e eu sempre falo pra eles, é, não existe primeiro, um padrão, único, ouro, é isso aqui que funciona e pronto, não existe, segundo, você lembrou bem, é, a grande maioria das equipes, o atleta faz um treino em um lugar, um treino em outro lugar, e não existe comunicação entre esses outros profissionais, é verdade, é verdade, e cada profissional arranca o máximo desse atleta, o que também tá errado, sim, então esse atleta, ele termina um treino, vamos supor, e não fazem nem por mal, é que ele não sabe o que tá acontecendo, o cara da, ele vai, ele treina jiu-jitsu aqui hoje de manhã, e a tarde vai fazer um boxe, o cara do boxe quer, ele acha que ele tá ajudando, né, fala, não, vai, mais forte, mais forte, vai, 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 porra, e às vezes nem sabe, que ele tá, ele fez um treino pesado ontem, fez um outro treino pesado hoje de manhã, né, então, é, isso é uma coisa, que, na minha realidade, não existe, mas eu sei que 90% ou mais, da realidade de outros profissionais, e outros atletas, isso existe, então, e que nem você falou, não é por mal, mas, é, cada treinador quer tirar o máximo do atleta, aí esse atleta termina um treino, vamos supor, meio-dia, tá, aí ele vai pra casa almoçar, ele descansou uma hora, ele tem que pegar o carro e ir pra outro lugar, isso, quando vai pra casa almoçar, porque no caso, do, 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 eu vou, eu vou falar do João bastante, porque é um cara que eu vejo no dia a dia, né, é, vai pra casa almoçar, ele leva um negócio desse aqui, ó, com uns vegetaizinhos dentro, e, e é o almoço do cara, arranca a tampa, senta no cantinho do tatame ali, e, porra, bicho, isso não é vida, cara, é, eu entendo que tem que trabalhar duro, mas qualidade de vida, faz uma diferença muito grande, muito grande, no estresse, no, no, no corpo, no bem-estar, você relaxa mais, é diferente, porra, o cara pode ir pra casa, pegar, dirigir 10, 15 minutos, chegar em casa, dar aquela relaxada, come uma comidinha fresquinha, porque, não que a comida dele, do potinho ali, não esteja fresquinha, mas é diferente, você sentar, botar num prato, um copinho d'água, e comer tranquilo, e voltar, já é, já dá aquela recarregada, o Pedrinho Munhoz, falou no podcast aqui, que ele, pô, ele tava na Califórnia, treinando lá na Kings, com o mestre Rafael Cordeiro, abraço pro mestre, demais lá, mas, ele fazia outros treinos, em outros lugares, e, e quem conhece Los Angeles, aquele lugar, é um absurdo, cara, aquele lugar, é um absurdo, eu fui pra lá, em agosto, ano passado, assisti a luta do, do Borrachinha, contra o Romero, e, eu fiquei, eu fiquei impressionado, eu falei, não volto mais aqui, não dá, a não ser que você fique na praia, e fique ali, você fazer uma, é, uma, uma tripzinha de 10 milhas, assim, de, a gente tava em Santa Mônica, a gente tava, acho que em Santa Mônica, pra ir pra, pra downtown ali, pra, pra jantar, é, é, uma hora e meia dentro do carro, por causa do trânsito, como é que alguém consegue viver, num lugar desse? É, isso, isso pra performance do atleta, é muito prejudicial, porque ele não tem o tempo adequado, de descanso, isso, entre os treinos, sabe, porque assim, existe, o atleta de MMA, ele faz treinos, ele, ele faz dois treinos por dia, eu sei, eu conheço gente que às vezes faz treinos, isso, o ideal seria, ele ter um longo intervalo, é, de descanso, entre esses treinos, só que não, o descanso dele, que nem você falou, é no carro, no trânsito, quer dizer, então não tem descanso, ele pode, o que acaba gerando uma outra dor, o João ficava, chegava com dor nas costas, de ficar sentado no carro, sair de Manhattan, aquele trânsito todo, e depois uma hora de estrada, entendeu, porra, ele falou, cara, eu tô acabando com o meu corpo, e com a mente também, entendeu, fica, fica aquela coisa estressante, o cara fala, porra, o cara perde o tesão de treinar, entendeu, ele, ele gosta de estar ali treinando, mas o, o, o trabalho que dá, tem que, porra, o cara acordava, acho que sei lá, quatro e meia da manhã, pra conseguir, porque tem uma aula, acho que a aula mais famosa, que tem aqui na, na academia do Renzo, acho que é segunda-feira, ou terça-feira, sete horas da manhã, ou seis horas da manhã, que é a aula do John Donner, aquela aula que o George St. Pierre, voa do Canadá pra cá, pra fazer, aquelas, mas ele tinha que acordar, quatro horas da manhã, pra chegar lá, e dar um treino desse, entendeu, que é, pô, é, é um treino de alto nível, como poucos lugares, no mundo tem, mas, o trabalho, o estresse, que tá chegando lá, ele não tá nem aproveitando, tudo que aquele treino, pode aproveitar, porque ele, ele não tá 100% já, quando ele chega lá. Sim, perfeito, e assim, ele também não vai dormir, às sete horas da noite, oito horas da noite, entendeu, isso, já tem o sono comprometido, então hoje em dia, a gente sabe, que, as estratégias de recuperação, para os atletas, elas são de extrema, de extrema importância, para a performance do atleta, então o sono, ele tem uma influência, total no ritmo de treinos do atleta, então tudo isso, tem que ser controlado, e é difícil, eu confesso para você, que eu me sinto, um profissional privilegiado, de poder, estar num nível, diferente, mas a realidade, não é o que se, o que se vê, né, na prática. Com certeza, é, pô, é, é porrada todo dia, né, igual o, o everyday porrada, do, do Romulo Barral lá, mas é, mas a vida de atleta, é uma vida que não é, que não é para qualquer um, entendeu, então, o cara vê, um, um oasis desse aí, na beira da praia, com, com, com o nível de treino que tem, o nível de, de, de técnico que tem também, porque, tem que ter, cara bom, ensina, porque se chegar para um Marlon Moraes, ou para uma Amanda Nunes, e falar assim, ó, o teu soco não está bom, porra, meu irmão, você tem que ter um gabarito muito alto, para aquele cara baixar a cabeça, e te escutar, né, e falar, ó, porra, realmente, coach, obrigado aí pela dica, porque, pô, você chega num cara desse, que está no, no nível ali, de campeão do mundo, ele tem que acreditar, que o coach sabe, o que está falando também, né, porque se ele achar, que ele está melhor que o coach, fodeu, tem que ir para outro lugar já, então, né, o cara tem que ter, aquele respeito, tem que entrar na cabeça do cara, né, pô, ele falar, pô, realmente, o cara, o cara sabe o que está falando, é diferente você vir dar uma aula para mim, e é diferente você vir dar uma aula para um, para um atleta profissional, que, pô, o cara vive disso, né. Então, isso é uma coisa que me fascina como profissional, de ver essa, essa, esse relacionamento entre atleta e treinador, que vai muito além do, do, do tatame, ou da sala de preparação, vou te dar um exemplo, Marreta, bomba, são 18 lutas trabalhando junto, nossa senhora, 18 lutas, quer dizer, eu conheço ele de frente e verso, e ele também me conhece de frente e verso, então, é uma coisa. Mas, coach, ele vê o resultado do seu trabalho, entendeu, é, é, esse é o, o, o link, tem uma amizade e, e o caramba, mas ele está aí e continua aí, porque ele, ele não só tem o respeito pelo, pelo que você chega e fala, mas como ele vê, e vê o resultado também, entendeu? Nesse ponto, com certeza, você não vai a lugar nenhum. Exatamente. Esses dias, esses dias a Amanda postou um stories com os cinturões dela, e não tem como eu não me emocionar. Nossa senhora. a gente faz parte junto de todo esse processo, então eu olho aquilo, é óbvio que eu encaro aquilo como, como parte da minha história também, sabe? Sem dúvida. como eu te falei, é, 18 lutas do Marreta, um momento especial na minha carreira, que, que, eu guardo com muito carinho, eu tenho várias memórias, tá? é, passou esses dias a luta do Pezão contra o Verinho, que foi minha primeira luta, é, ali, do lado. Ah, juro? Juro, foi minha primeira luta, foi em 2013, fevereiro de 2013, é, eu estava ali do lado, no Conner, no Otagon. e eu vi aquilo acontecendo, quer dizer, foi uma luta histórica, enfim, é, no caso, ah, de, do, do Fight Week de 2019, que teve, é, Amanda e Marreta, um atrás do outro. Nossa. É, eu chego a me arrepiar, porque assim, é, é, é uma experiência única, que poucos, tem a oportunidade de vivenciar, ir naquele momento intenso, a performance do Marreta, contra o John Jones, foi algo sensacional. Nossa senhora, foi, cara, você tem que lembrar, eu, eu gosto sempre de lembrar, e eu quero que todo mundo que estiver ouvindo, volte e assiste o, o episódio que a gente teve, porque a gente fala de várias coisas ali, inclusive do, daquela, da, daquele, daquela conversa famosa que ficou, do Conan com ele, né, tipo, a hora que ele chega e fala assim, bicho, meu joelho, acabou, estourou, não, não sei o que aconteceu, mas meu joelho já era, e aí o Conan dá um cutucão, ele fala assim, tá, e aí, você quer parar? Ele falou, imagina, só me tira daqui morto, né, mostra o, mostra o, e é aquela coisa, o cara trabalhou, agora volta, inverte o papel do que a gente estava falando, da, da Amanda, com a, com a oponente, né, ali é o John Jones, é a Amanda, e o Marreta é o oponente, o cara trabalhou a vida inteira, pra chegar naquele momento, ele não vai desistir, e bicho, o Marreta levou uma decisão dividida ali, que teve gente que, que deu a luta pra ele, entendeu? Eu consigo ver, eu consigo ver, sem, sem hipocrisia aqui, eu consigo ver, pros dois lados, dá, dá, dá pra, dá pra ver pros dois lados, mas eu, eu tenho, é, a, a confiança de que, é muito visual, a decisão do juiz, e os caras viram o Marreta machucado, entendeu? Eu acho que isso conta, assim, demais, 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 no, no final da, no final da história, pra quem que eles vão dar a vitória, e eu falei aqui também que, se o cara não deitar o John Jones, ou não ganhar ele de forma muito, muito clara, ninguém vai ganhar o cinturão desse cara, ninguém, o cara virou um especialista em defesa, e tal, eu quero falar também, depois, da, da recuperação do, do, da lesão dele, do joelho, como é que foi, ele fez um trabalho no Brasil, eu tive um dos, dos, dos doutores, ele me corrigiu, inclusive, o Alex, falou, eu não sou médico, ele é, bio, ele vai me matar, porque eu esqueci, mas tudo bem, mas a recuperação não foi só lá, vocês estevem, fez uma grande, uma grande parte aqui, mas conta lá, aquela luta dele com o, com o John Jones, você tava lá, né, conta como é que, como é que foi, o próprio Marreta, falou isso, cara, ele falou assim, ó, é, pô, não, não vou desistir, aí eu joguei aquela história do, ah, mas se tivesse com o joelho bom, você ia ter ganhado aquela luta, e ele, e ele foi o único cara que falou, diferente do que todo mundo falou, ele falou, não sei, de repente, se meu joelho não tivesse machucado, eu ia ir pra cima mais agressivo, ia me abrir de algum jeito, ele podia me pegar de algum outro jeito, então eu tomei uma posição mais defensiva, e fui pra cima do jeito que deu, entendeu, mas, mas ele, e eu fiquei impressionado com, com a cabeça que esse cara tem, no, no, no lugar, assim, que eu quero dizer, entendeu, de, de, de entender, 100% da situação ali, e não, e não sonhar, entendeu, falar tipo, é, se meu joelho não tivesse arrebentado, eu ia ter matado ele, porque, porra, não é assim também, né, eu fiquei com o equilíbrio mental dele, eu fiquei muito impressionado com, com a, com o tipo de declaração que ele deu. Então, olha, é, a minha visão, é, do backstage, e, não como treinador só, mas como fã do esporte, tá, concordo com o que você falou, que pra você, é, quando você chega num nível de cinturão, é, existe a necessidade de você mostrar muito mais do que se fosse uma luta normal. Talvez, se aquela luta não fosse contra, não fosse, por cinturão, talvez sim, a decisão dividida fosse com o Maeda. Com certeza, como a própria luta do Jones com o Dominic Ray, se não fosse pelo cinturão, eles tinham dado aquela luta pro Dominic. Entendeu? Agora, um ponto claro pra mim, é, sim, a, ele lutou contra o John Jones, sem praticamente as duas pernas, os dois. Isso. porque ele lesionou, ele tava com os dois, é, tanto que ele operou os dois. É. Mas, isso afetou, o performance dele, 100%, afetou, a interpretação dos juízes, também, porque teve um momento que ele caiu, que podem ter analisado como knockdown, mas ele caiu, ele perdeu a base. E aquela, e aquela bambiada da perna também, que mostra que o cara tá machucado, entendeu? Aham. Então, tudo isso influencia. É, aquela situação do Conan, cutucar ele, eu vou te falar, que isso acontece, em situações diferentes, por parte de todos, de todo o staff, vamos dizer assim, em trabalhar, essa parte mental do atleta. Então, é óbvio que o Marreta ia se doar, 200% ali dentro. Claro. Sabia disso, por tudo que ele passou, pra chegar onde ele chegou. Então, não foi surpresa a performance dele. Eu acredito, sim, que se ele tivesse, se ele não tivesse se machucado, a luta poderia ser diferente? Sim. 100%. Eu acredito, eu tenho confiança que ele poderia vencer o John Jones de maneira convincente? Sim. Com certeza. Mas, o que o Marreta falou, também faz sentido, porque ele poderia se expor mais. Isso. É uma coisa meio complicada. mas ali, uma coisa que me chamou a atenção, naquela luta, no momento ali, o John Jones não tentou botar o Marreta pra baixo nenhuma vez. É, mas isso aí, isso aí eu vou fazer um, eu vou fazer um ponto pra um outro podcast que eu gravei, com o Brandon Gibson. Você deve conhecer, você deve saber quem é. Ele é o striking coach do Jones. E eu trouxe, eu trouxe aquela luta pra ele bater um papo comigo, foi logo depois da luta com o Dominic Reis, que a gente gravou. Mas ele falou, ele falou, olha, tinha uma galera falando, foi a única luta na vida que eu apostei um dinheiro, coach, foi no Marreta. Porque eu falei, tava acho que 8x1, alguma coisa, eu falei, cara, esses caras não fazem ideia de quem que é o Marreta. Entendeu? Porque ali, uma porrada que entrar com a mão esquerda, com a mão direita, ou com a coxa, vai derrubar o cara. E os caras não tem noção disso. A gente tem, né? Foi a única luta que eu apostei um dinheirinho lá. Não ganhei, mas não fiquei insatisfeito também não. Aí, eu falei com ele e ele falou o seguinte, ele falou, as pessoas que falaram que o Jones não tava levando o Marreta sério, não tem ideia do treino que a gente pôs. A gente sabia muito o poder que o Marreta tinha. Ele falou que o red light do Jones tava on 100% da luta ali, porque ele respeitava muito o poder do Marreta. Ele falou, ele dá porrada bem com a mão esquerda, com a mão direita, muito forte, e chuta muito forte com a perna esquerda e com a perna direita. Ele falou, a gente sabia disso 100%. Eu ainda foi, acho que foi a primeira vez que eu brinquei com o Brennan, eu falei, pô, o Jones tá virando o Mayweather do MMA, né? Pô, virou um astro da defesa ali, porque é o que ele faz de melhor hoje em dia, né? E ele concordou, ele falou, não é, tem que ser, porra. Ele falou, todo mundo que tá ali tá querendo arrancar a cabeça dele, ele sabe disso, entendeu? E com o Marreta não foi diferente, né, cara? Entrou lá com os dois joelhos e, porra, e pressão, assim, de um jeito que é sem precedente, né? Um cara com o tipo, tem que lembrar, o tipo de lesão que ele teve, ele rompeu todos os ligamentos do joelho esquerdo, não foi isso? Foi. E parcial do joelho direito ou foi ao contrário? Eu não lembro agora, mas foi um total e o outro parcial. Isso, se não me engano, o mais afetado foi o esquerdo, eu acho. É. Deu branco agora. Foi, foi o esquerdo. Sim. Foi o esquerdo. E como é que foi a parte da recuperação, coach? Tipo, é uma recuperação longa, na conversa que eu tive com ele, ele até falou, ah, o UFC queria que eu lutasse agora em julho já, porque em julho faz um ano. Ele falou, não, mas em julho é um ano que eu me recuperei. Depois que eu me recuperar, eu preciso do meu camp e eu não vou abrir mão disso. O que, de novo, me mostrou a cabeça que esse cara tá, porque ele não vai aceitar qualquer luta e não vai aceitar luta sem conseguir se preparar, porque, porra, ele chegou num nível, aquela luta dele com o Jones, ele perdeu no papel. Moralmente, ele não perdeu nada naquela luta. Ele saiu num nível muito maior do que ele entrou. Ele entrou um desafiante, uma reta, a gente conhece, mas o grande público não conhece, entendeu? Aí o cara vai lá sem os dois joelhos e bota aquela performance, os caras falam, uh, quem que é esse cara mesmo? Entendeu? E agora ele tem que continuar ali no topo, porque mais uma luta e ele vai pro cinturão de novo. Então, ele é muito esperto. Então, o Thiago, ele é um atleta extremamente privilegiado, falando na parte física, tá? Não analisando a parte técnica e talento, e talento. Mas na parte física, ele é extremamente privilegiado, que nem eu te falei, pomba, são sete anos trabalhando junto, desde a luta 7-7, 8-4 e 9-3. Então, toda essa evolução física, a gente, a gente, fez parte diretamente. Essa subida de peso dele transformou ele, né? Foi um absurdo, né? Então, e foi um negócio que veio acontecendo gradualmente, e ele veio se sentindo cada vez melhor em cada camp. O que que acontece? O Thiago, ele faz sempre uma parte no Brasil e vem e faz o resto aqui na TT. Então, geralmente, ele fica lá, marcou a luta, ele faz duas, três, quatro semanas no Brasil e vem pra cá. E termina o camp aqui, geralmente, de seis a oito semanas, ele fica aqui. Então, a gente tá em conexão todo o tempo, eu converso com, por exemplo, tava batendo papo esses dias com o Bernardo, que é fisioterapeuta dele, pra saber qual que é a real situação dele. O Tatá sempre tá junto, enfim, a gente tá, a gente tenta, porque são duas equipes, tem uma quantidade enorme de profissionais envolvidos, tem o Alex, que começou a fazer o trabalho com ele antes da luta do Jones. Então, assim, a gente tem que tá, é difícil muitas vezes, porque cada um tem sua rotina, então, você toda hora ficar, mas a gente tem que ter noção do que que tá acontecendo. E com relação ao Thiago, ele também, a parte de recuperação, ele ficou, acho que seis meses aqui nos Estados Unidos, fazendo trabalho lá no PI com a Heather. Isso foi logo depois da luta? Isso, foi logo depois da luta, ele já, ele operou e ficou aqui. Ele operou aí, né? Operou aqui, operou em Los Angeles. Então, foi em Los Angeles, é. Então, assim, eu tenho conversas de vez em quando com a Heather, tinha na época, porque assim, querendo ou não, tem que estar tudo conectado. Claro. Pra poder fazer com que o atleta chegue o mais rápido possível e o melhor possível pro campo de treinamento. Então, ele ficou um tempão lá no Piae, sendo tratado lá. Aí, teve um momento que ele foi pra Rússia por uma questão, acho que com a Iana e tal, e daí, foi pro Brasil agora. Até a última conversa que eu tive com ele, ele, se não fosse o Covid, ele já tava vindo pra cá. Sim. Pra poder, porque assim, ele vem de uma evolução constante, é, os relatos dele, é, são que, existe, às vezes, algumas dificuldades aqui ou ali, o que são normais. Claro, pra ser recuperando de uma lesão absurda, né, não é um, é um rompimento total de, de, de tendão ali, não sei o que, isso daí, pô, isso daí, dependendo do, do atleta, bota o cara pra aposentar, bicho, se o cara não tem uma, uma regra de, de treino e recuperação, uma recuperação própria, igual você falou, ah, o cara tem que tá de volta o mais rápido possível, mas, tem que tá de volta 100%, não, não, não dá pra, e, e essa é aquela parte que eu falei, que eles mesmos, às vezes, se prejudicam um pouco com isso, porque o cara não tá 100%, e, e chamam ele, ele fala, foda-se, eu aguento, eu vou, eu vou, não, isso ainda dá nada, eu, eles tão tão acostumados a lutar com lesão, e tá, tá com dor, não sei o que, que às vezes o cara tem uma, o, o Borrachinha mesmo, por exemplo, ele falou aquela, aquela história do bíceps dele, que ele teve que operar agora, depois do, da luta com Romero, ele falou, ah, eu operei agora, porque foi o, o, o momento, não, não teve jeito, mas eu já, as minhas três últimas lutas, eu já tô com essa lesão, entendeu, eu não consigo bater, eu não conseguia dar porrada 100%, eu falei, nossa, imagina a hora que consegui, então. É, a grande maioria dos atletas, é, eles nem sempre lutam 100%, isso é fato, é, e não se expõe isso, claro, mas, é, muitas vezes eles chegam bem, bem, é, abaixo do que poderia estar, no caso do Marreto, por exemplo, lá no Brasil, ele tá fazendo todo acompanhamento, tem o Bernardo e tem o Alex, que tão trabalhando com ele lá, e a gente espera que ele consiga, é, enfim, sair dessa parte de recuperação, e entrar na parte de, de desenvolvimento e performance, e, a hora que o UFC chamar, é, ele vai estar pronto, com certeza. Dizer pra você quando, é meio complicado, porque, que nem eu te falei, ele é, ele é um atleta extremamente privilegiado, é, na questão física, e, que nem a, a última conversa que eu tive com o Bernardo, o Bernardo me falou, cara, é, mais um tempinho aí, ele já tá entrando em, em processo de desenvolvimento e performance, e aí, quanto tempo ele vai demorar pra isso, se vão ser dois meses, três meses, é difícil saber, e também depende dos planos do UFC, por exemplo, eu tenho certeza, que, ele luta, até o começo do segundo semestre. Ah, com certeza, com certeza. entendeu? Entendeu? E, e, se você for analisar, friamente, dependendo de como a categoria vá, pode cair no colo de, de uma disputa, entre ele e o Reis, pra que, é, lutem pelo cinturão, ou, a gente nunca sabe, pode acontecer que pinte o cinturão interino, vai saber, entendeu? É, o Jones, pra variar, tá tendo problema fora do, fora do Octagon. Eu acho que essa última cagada dele, foi, muito, vamos, vamos botar os interesses do lado, entendeu? Tipo, eu acho que essa última cagada dele, foi, é, a mídia fez um estardalhaço maior, do que, do que devia, não é, você tem que lembrar o seguinte, o, o, eu sou convencido, de que o, o metade do problema do Jones, é, é o jeito que ele, fala dos problemas dele, entendeu? É um moleque, rico, que gosta de festa, cara, se ele, admitisse isso pro público, metade dessa, desse, desse falatório que tem sobre ele, acaba, não, porque, foi isso, eu saí, enchi a cara, porra, desculpa, fiz merda, é, tá bom, tava lá na farra, acabou, aí os caras falam assim, porra, Jones, então, não, não, não dirige se você beber, né, cara, ele fala, porra, é, foda, desculpa, é, e aí acabou, mas aí ele volta e fala, não, eu tenho um problema, mas agora eu, eu encontrei Jesus e, e eu não vou mais, fazer isso, e me desculpa, todo mundo que eu deixei, chatear, aí ele volta, nunca mais vou fazer isso, aí daqui seis meses, acontece uma merda de novo, entendeu, o cara, quem falou isso uma vez, e eu achei sensacional, foi o Cheio Sonnen, ele falou assim, o dia que ele parar de tentar ser um moço bonzinho, e só dizer assim, eu não sou esse moço bonzinho, eu sou um bad boy, acaba metade do, da repercussão, quando ele faz uma merda dessa, porque todo, a gente sai, vai num churrasco, e enche a cara, todo mundo faz isso, a gente não dirige, não dá tiro pra cima, mas, mas a gente não tem, cem milhão de dólar no banco também, você tem que entender isso, o cara tem uma, aquela coisa de, de invencível, de, de super herói, tem que entender, o lado todo, da história, entendeu, então, o próprio Marreta, né, o Marreta entrou na pilha ali, dizendo, né, tira o cinturão dele, vamos fazer uma luta, porque, porra, eu, eu entendo mil por cento, e faria igual, se não pior, mas, essa última cagada dele, eu acho que fizeram, um estadalhaço muito maior, e, eu acho que pela, pela situação, todo mundo em casa, de quarentena, e os caras olham e falam assim, porra, e o cara tá lá, vivendo a vida, né, é foda, né, e, mas, mas, esse é o, esse é o meu ponto de vista, e, e eu acho que a hora que, que o, o Jones vai, não acho que acabou, eu acho que vai, que vai continuar, vai continuar, lutando em alto nível, mas, a, a curva dele tá acabando também, né, tem que entender isso também, o, 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 a competição dele tá aumentando, tá vendo, lutas cada vez mais próximas, né, Marreta, e, de novo, vamos lembrar, Marreta sem as duas pernas, ganhou, perdeu pro Jones com decisão dividida, e aí, o Dominic Cruz, provavelmente, ele tá, o Jones tá assinando uma luta com o Blakovich lá, pra, pra, pelo cinturão, então, eu, eu concordo que vai acontecer mais ou menos o que você falou, o, o Marreta contra o Dominic, pra ver de novo quem disputa contra o, contra o Jones, né, e, e sem tentar, gorar o, o meu amigo Brandon Gibson lá, eu acho que nessa luta do, do Marreta contra o, contra o Dominic, o Marreta leva, e, e, na revanche contra o Jones, eu acho que o Marreta leva também, eu acho que o Marreta vai surpreender muita gente ali. Eu confesso pra você que, eu sempre falo pra ele que, é, o, a estrela dele vai brilhar ainda mais, então, a gente sabe do potencial que ele tem, e que ainda, é, vai ser desenvolvido, então, é, é um passo de cada vez, é esperar qual que vai ser a próxima, que nem você falou, tem muita coisa envolvida, é, em torno do, do, do John Jones, e toda essa situação, é, é, a gente não sabe, às vezes o UFC dá, dá um certo direcionamento, e alguma coisa acontece, e tudo muda, quem, quem iria imaginar que o Dominic Cruz iria disputar o cinturão contra o Edson Serrudo? Pois é, eu fiz o, no meu, no meu bate-papo com o Marlon aqui, eu, eu cantei a bola toda, e, e a gente falou da luta do Aldo, e eu falei, porra, você sabe o que que eu vejo que vai acontecer? Eu acho que o Aldo vai atropelar, o Serrudo lá no Brasil, eu fiz toda essa análise da luta, né, do Aldo contra o Serrudo, eu falei, olha, vários motivos, é, no Brasil, isso é 50% do, do, da razão, o cara vai vir, eu acho que ultimamente o que falta no Aldo é motivação, então é, vai, vai ser no Brasil, então o fator motivação não vai tá ali, ele vai vir maior que o Serrudo, muito maior que o Serrudo, ele é um cara forte, bom de chão, bom de wrestling, defende bem, foi bom, ali a festa vai ser certa, a gente vai lá, o Aldo vai ganhar, foi, aí a gente vai ter uma revanche, Marlon e Aldo, e aí a gente sabe o que que vai acontecer, foi, porra, Marlon, vai ser tua hora, meu irmão, ele é, cara, eu também acho isso, e não sei o que, banho de água fria em todo mundo, agora eu entro o Dominic Cruz, que muda tudo, né, aí é uma luta, é, sem desmérito pro, pro Dominic Cruz, os, os estilos ali já não, já não batem, e o Serrudo é favorito, mesmo sem o Dominic Cruz, tá fora do octagon, há quase quatro anos, entendeu, mesmo com o Dominic ativo, eu ainda acho que o Serrudo é favorito numa luta dessa. Então, assim, o, o esporte, ele, ele às vezes toma um caminho que você não espera, então, cabe a nós, é, é, é trabalhar bastante, no desenvolvimento de, de tudo que a gente, é, pode, auxiliar os atletas, e esperar o que, a oportunidade, né, eu sempre falo pra eles, que, ah, o segredo é estar pronto, pra qualquer oportunidade, tá cheio de gente, pra nosso, que tá treinando, e que tá sendo chamado pra lutar agora, com duas semanas de, de, de antecedência. é, então, e o cara, tendo, eu sempre falo isso pra todos os meus amigos também, cara, eu falo, bicho, fica pronto, porque, ah, hoje, com a, com a demanda de atleta que tem querendo, ir lutar no UFC, não rola mais aquele namoro de antes, né, tipo, ô, coach, você tem um atleta aí? Você fala, ah, tem, o fulano, ah, eu vou mandar alguém aí pra olhar o cara, ah, me manda um vídeo dele, deixa eu olhar o Sherdog, não tem mais isso, caiu a luta, os caras pegam ali, ligam, falam, dá pra vir? Então vem. Não, tem uma situação engraçada, é, um atleta que não tá no UFC, que eu trabalho, ele tá em eventos menores, super novo e talentoso, ele me liga num domingo, boa noite, professor, tem luta, falei, pra quando? Dez dias, falei, cara, a questão é o peso, como é que tá teu peso? Ah, dá pra bater, falei, você falou com os outros treinadores? Não, vou falar, falei, então fala com todo mundo, beleza, ele me ligou, pô, falei pro empresário que, que tô dentro, daí eu falei, tá, mas peraí, eu não lembrava de, eu não lembrava de, de ter outro show, acontecendo, só que teria um UFC, eu falei, peraí, mas você vai lutar onde, contra quem? Ele é UFC, professor, falei, oi? Que massa, aceita já, lógico, aceita já, a única coisa que você, a minha sugestão, tenta amarrar mais lutas, num contrato, isso, com 10 dias, uma estreia no UFC, tenta, pô, pegar pelo menos mais duas, três lutas aí, né? Isso, e fazer essa primeira, não ter peso na decisão dos caras depois, né? Porque, porra, entendeu? Então, assim, mas se o cara não tá treinado, eu sempre falo pra todos eles, a profissão de vocês é ser atleta, e isso implica em, estar treinado, se cuidar da alimentação, descansar, é óbvio que a gente sabe que a realidade de muitos atletas, eles têm um segundo trabalho junto, enfim, então, ainda não é o ideal, mas, eles não podem, por exemplo, sair de férias por 60 dias, e voltar 30 quilos mais pesado. É, imagina, o cara tem que estar, o cara, pô, você tem que pensar assim, ah, um jogador de futebol, o cara tá ali, sempre treinando, um reserva, né, pensa, pensa em um lutador reserva, o cara treina, 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 não tem jogo marcado pra ele, mas ele tá ali, chamou e falou, levanta e vem, é assim que tem que estar a cabeça dos caras, entendeu? E muitos estão, mas muitos não estão, muitos caras falam, não, não vai dar tempo, eu preciso me preparar, eu falo, bicho, você tá preparado, cara, você é lutador profissional, você treina todo dia, como é que você não tá preparado? Você pode não tá preparado pra lutar com aquele cara, mas preparado pra lutar, você tá, agora vai lá e faz o que você tem que fazer, ué, pô, não vai dar tempo de estudar o cara perfeito, antigamente ninguém estudava ninguém, não tinha internet, não tinha nada, você ia pelo que o pessoal falava, como é que é o cara? Ah, o cara é duro, mas o wrestling não é bom, você confiava no que o cara falava, não tinha nem onde olhar. É, então, o Marreta é um exemplo disso, voltamos ao Marreta, Marreta pegou várias lutas, uma atrás da outra, isso, ele lutou cinco vezes, além de botar o nome dele num patamar diferente, questão financeira, é óbvio que influencia, então, tudo isso tem que ser pesado, né, e se tomar a melhor decisão, então, putz, mas é sensacional poder acompanhar a história deles, quer dizer, você olha pra trás, e vou dar um exemplo de um outro atleta que eu trabalho desde que chegou aqui, o Santiago Fonzinívio, que também tem de oito vitórias consecutivas, quer dizer, você vê a evolução do atleta, onde ele chegou sem muita perspectiva a curto prazo e hoje estão beirando o cinturão, quer dizer, putz, olhar pra trás e contar os números, eu fico atualizando os meus números aqui, são mais de 250 lutas do UFC, que bacana, como preparador, né, acompanhando todos esses atletas, putz, é sensacional. E o que é mais gratificante, acho que dos dois lados, do seu lado e do lado do atleta, é os dois vendo o resultado, né, tipo, você vê o cara lá atingindo o pico da performance dele, do jeito que vocês trabalharam, e o cara lá lutando, falando, caralho, bicho, tô voando, entendeu, porque o cara sente isso também, entendeu, eles sentem, eles não falam, muitos não falam, né, tipo, tô bem, tô mal, eles não falam tô mal, né, tipo, porra, eu tenho poucos amigos que lutam, que chegam e falam, porra, porra, não treinei bem, cara, tô mal, vou tirar dois, três dias pra dar uma acalmada e vou voltar, aí na outra semana, porra, voltei bem, amassei, lutei bem pra caramba, que eu gosto de perguntar, eu gosto de perguntar porque eu não sou do meio, entendeu, então, eu gosto de xeretar, de cutucar, mas eu também falo a minha opinião, cara, eu falo, pô, não foi bem, ou foi bem, muito bom, ou não foi, porque, ah, o gás acabou, tava cansado, não, não, não tava cansado, não, tava cansado, pô, dá pra ver que tava cansado, mas o cara não tá, não, 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 tava nada, tava nada, boca aberta, respirando fundo, tava cansado, você tem que entender por que que você tá cansado, entendeu, o que que aconteceu, porque no treino você não tá cansado, você treina 10 rounds sem cansar, e você não pode lutar 2 e cansar, o que que aconteceu ali, passou mal na noite anterior, passou, não, é aquela semana que te influenciou, é a cabeça, é a luz, é o tatame, é a lona, tem que, agora você tem que parar e olhar e analisar o que que tá tirando a tua performance, entendeu, e, e, e os caras gostam disso, porque é, é, é difícil, e eu acho que isso vocês fazem aí, o, 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 o Jorge Masvidal, você vai sentar com um cara desse e falar, ó, bicho, não tá bom, os caras não querem ouvir isso, mas é importante, né? Sim, e assim, existe essa relação de confiança, isso, entre treinador, atleta, atleta, treinador, e isso é construído com o tempo, e ninguém tem, tem essa de também passar muito a mão na cabeça, é, ali, tira-se o, 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 o título das costas, e ali é o atleta que tá em busca de uma evolução a cada dia, e dentro do camp, a gente sabe que tem altos e baixos, é uma montanha-ruça, às vezes o cara não treina bem de manhã, dá aquela, aquela desanimada, putz, o que que aconteceu, o que que aconteceu? Mas peraí, coincidentemente, antes de ontem, eu tive a conversa com um atleta que vai lutar agora dia 16, e pomba, os parceiros de treino dele, todos do UFC, tá? Aham. E ele chegou pra mim e falou, puta, professor, não treinei bem o primeiro round, o segundo e o terceiro treinei bem. eu falei, olha, primeiro, o que te faz pensar que você não treinou bem? Porque isso é questionável também. Claro. A tua autocobrança, você não consegue visualizar o real daquele treino. E eu falei, cara, outra coisa, você tá treinando, quem tem os parceiros de treino que você tem? É, então, também tem essa. Então, analisa tudo isso, ele é, professor, verdade, eu não tinha pensado por esse lado. É. Só que ele chegou pra mim desanimado, porque na cabeça dele, ele não tinha treinado bem. E a gente conseguiu reverter aquela ideia, e ele saiu do treino motivado. Igual faixa roxa treinando com faixa preta, né? Não treinei bem. Falei, mas peraí, entende a tua competição aí, aí você vai ver. Quanto menos você bater, você vai ganhando. Small victories. É. Ah, fui treinar com, vamos dar um exemplo, fui treinar com Rodolfo Vieira, que tava aqui na TT também. Porra. Porra, bati 20 vezes em 5 minutos. É, então. No próximo treino, bati 18. Poxa, é isso daí. É isso daí. Num exemplo bem ridículo, comparando, é o que eu falo. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, treino igual 90% da população. Vou dar aquele pique de 3, 4 meses, fico 2 sem treinar, aí volto, normal. Aí, mas eu falo, eu rolei com faixa roxa, com faixa marrom, e não bati, eu ganhei. Não tem. Não tô nem aí, foi a obrigação do cara me bater ali, não tem essa. Então, tem tantas variáveis, Rafael, que envolvem o dia a dia desses atletas, e a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta e trabalhando em prol do melhor desempenho. isso é fascinante demais, porque tem coisas que ali, só na vivência, no dia a dia, com esses caras, que você consegue ter noção de como direcionar as coisas, né? Então, putz, isso é sensacional mesmo. O jeito que o cara te fala bom dia, você já sabe como é que tá o humor, como é que tá, dormiu bem ontem, não dormiu, você já responde com o que que houve, né? Você não fala dele, você fala bom dia, e o que aconteceu? Então, tem casos, eu tenho, eu tento ter uma sensibilidade muito particular com relação a todos eles, e tem casos que eu olho e falo, hum, tá daquele jeito. Mas já não chegou, chegando já, hum, tá daquele jeito. Aí, eu me questiono, tento aprofundar e extrair alguma coisa, ou deixo e vamos tocando e deixo ele, ele ou ela se abrir. Ou responder, ou responder com a performance, né? Tipo, puxa no treino ou dá uma aliviada? Como é que, como é que faz essa decisão numa hora dessa, né? Então, aí entra a questão da sintonia entre todos. Por quê? Por exemplo, eu tenho meu planejamento, que tá feito já, só que nesse planejamento, por isso que eu te falei que não existe uma régua, você tem que ter um plano, um plano B e um plano C. Claro. Porque, vamos supor, o atleta chega pra treinar comigo na terça, mas ele fez um treino extremamente pesado na segunda, não dormiu bem e ainda tá sentindo o joelho, por exemplo. Isso. Pô, se eu for botar ele pra agachar e saltar, eu vou arrebentar com ele. Claro. Só que, no meu planejamento tinha isso, por exemplo. Eu não posso deixar o meu lado técnico falar mais alto do que você analisar a realidade ali. Então, o controle de cargas, a análise ali, de momento, tem atleta que chega pra mim e fala assim, puta, professor, não treinei bem ontem. às vezes, eu coloco ele em situações e uso estratégias, principalmente estratégias mentais, pra que ele se supere no meu treino. E no final, eu pego e abro a ideia daquele treino. Vou tirar um exemplo. Na terça-feira, eu coloquei um round extra pra um atleta que vai lutar agora. Ele olhou pra mim e falou, caramba, vamos fazer mais um. Eu falei assim, se você falar mais uma vez, você vai fazer mais dois. Aí ele, vamos. É, mas é isso aí. Fez, no final do round extra, eu olhei pra ele e falei assim, descansa, vamos fazer mais um. Ele olhou pra mim com aquela cara, você tá falando sério? Só que ele não falou. Aí ele, tô pronto. Eu falei, então vem pra cá. É isso aí. E essa é a hora que faz toda a diferença porque você pega, por exemplo, vamos botar de novo, o peso do nome do cara, né? Tipo, sei lá, o Marlon da vida, uma mano, uma reta. Você chega pro cara desse e fala uma dessa assim. Fala, então ó, vai lá, descansa um pouquinho, vamos fazer mais um. Aí o cara já olha pra você e fala assim, pô, mais um? Aí você, de repente, faz assim, é não, 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 tá bom, se você não quiser fazer mais um, e você não tá fazendo nenhum favor pro cara, na verdade, né? Você tá deixando se impactar e isso pelo jeito aí não acontece, né? Pelo relacionamento e pelo profissionalismo também, né? É muito legal de ver, igual você falou, né? Quando os caras, quando entram e o resultado deles, depois de tá treinando aí com vocês, é visível, né? E todo mundo aprecia e fica feliz, né? Dos lutadores aos técnicos, porque isso dá um prazer imenso ver o teu, o resultado do seu trabalho dando resultado pro trabalho do atleta ali também, né? É demais, né? Você consegue, tipo, o resultado volta, você consegue ver ali em tempo real, né? Uma coisa que ele não conseguia fazer antes e outra indo agora, deve ser muito, muito emocionante mesmo. Eu brinco, eu tenho uma relação fora com eles muito boa, tá? Então, assim, a gente tem momentos de brincadeira e tem os momentos sérios. E já chegou em várias situações de eu tá treinando, vou te dar um exemplo, para e pensa no mesmo tempo, marreta, cowboy, maldonado, cigano, cara de sapato, Santiago, e tinha aí mais uns três, quatro juntos, jucão, tava nesse dia, pezão, tava nesse dia, enfim. Caraca. Eu parei todos eles, fiz ele sentar e falei assim, escuta, e eu sou pequeno, né? Eu sou grande. Eu parei e falei assim, escuta, quando vocês vão entrar no tatame, vocês fazem saudação pro faixa preta e pedem autorização, não pedem? Então faixa preta desta, e aí eu usei um palavrão, sou eu. Literalmente, porque eu sou faixa preta. Ou vocês me respeitam, ou vai todo mundo. Vai todo mundo pra casa, é lógico, pô. Ficou quieto, o maldonado ficou quieto, ele tava tocando terror no treino, mas tipo, zoando, sabe? E eu falava pra ele, gente, pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá fazendo, para de zoar o outro, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é um momento de descontração. Já no caso da Amanda tá treinando e chegar um atleta meio pesado, peso pesado, falar, ah, não vou treinar não, vou passar vergonha. E não bobeia que passa mesmo, né? É um clima muito agradável que a gente transforma, bota o som às vezes, putz, forró, sertanejo, hoje em dia. Que massa. Então, a gente transforma aquele ambiente e ali eu consigo extrair o que eu quero pra aquele treino. Isso, é muito legal. Então, essa relação que a gente tem é fora de série, sabe? É um negócio muito bacana. E o respeito que eles têm. Eles pegam e falam, toma, se você tá dizendo, eu acredito. Exatamente. eu faço muito, eu faço muito, eu uso muito, eu me vejo em inglesa a palavra, eu brinco muito com a parte mental deles. Então, por exemplo, que nem eu te falei, a gente vai fazer dez sequências. Aí os caras, caramba, quer matar a gente? Só que, na verdade, a gente não vai fazer dez. Vai fazer cinco, só que eles estão esperando dez. A hora que acabou as cinco, você fala, acabou, os caras falam, pô, que massa. É bem legal isso. Mas eu tô pronto pra fazer as dez, você não precisa aliviar. Eu falei, mas não, não era pra fazer as dez, era pra fazer cinco. Você entendeu? Então, assim, e isso faz com que os caras saiam outros e consigam visualizar o poder que eles têm. A Amanda, quando a gente fez o camp pra ciborgue, a gente sabia de todos os perigos, de todas as dificuldades. Né? O nome ciborgue não precisa dizer mais nada. Lógico. Só que, talvez, só a gente sabia que a hora que a Amanda conectasse, a ciborgue ia olhar e falar, uou. Pois é. Você entendeu? E isso eu sempre falei pra Amanda. Falei, Amanda, eu desconheço uma mulher de qualquer categoria que faça o que você faz nessa parte. E, coach, é, acho que nem a, nem a pessoa mais positiva do mundo pensaria no resultado desse. Se você botar pra, sei lá, pra, pra família da Amanda, escreve no papel aqui, ó, como é que vai ser? Ninguém fala, é, nocaute antes de um minuto no primeiro caute. Ninguém fala isso. Todo mundo pode falar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, mas nocaute com 50 segundos no primeiro round é uma coisa impensável. Foi, nossa, foi demais aquilo lá. Foi, chocou, chocou o mundo aquilo lá, com certeza. Foi, foi sensacional. A, a Misha Tate, uma vez, antes da luta contra a Honda, a Misha tava na, na TV. Eu lembro disso, que você vai falar, mas fala. E perguntaram pra ela qual que era a opinião e tal, 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 e ela pegou e falou, gente, tudo vai mudar depois do primeiro soco. Eu nunca fui golpeada com tanta força quanto a Amanda golpeou. Isso. É horrível. É. e se você for olhar o primeiro soco limpo dela, já balançou a perna da Honda. É. E aí muda tudo. Quer dizer, então assim, ela tem noção disso, mas ela também tem noção de que se precisar utilizar uma estratégia mais cautelosa, ela também vai fazer. Tem que, e isso é importantíssimo, porque o cara entra na cabeça, vá, quero só nocautear, 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 não é toda luta que dá pra fazer isso, não é toda estratégia que funciona assim, né? Se tiver que dar uma segurada, botar no chão, porque tem lutador que, bom, você tem, você tem aí o Pedro Munhoz, você quer cara que gosta mais de levar porrada que o Munhoz, bicho? Tem cara que se alimenta disso, entendeu? Então é, às vezes a estratégia, em vez de dar quatro, cinco combinajos no cara, você fazer um clint e só botar pressão nele ali, às vezes quebra o cara mais do que dois, três socos, né? Tipo, você tem que entender com o que você está lutando, né? Sim, então, e essa evolução, ela acontece dia a dia com cada atleta, isso que é sensacional, é muito bem analisado em termos de estratégia por todos os treinadores, ó, a gente quer que você faça isso, isso e isso. Então, a minha função é dar o suporte físico pra que eles consigam realizar da melhor maneira todos os trabalhos que são exigidos na parte prática. E no caso da Amanda não é diferente, do Marreta não é diferente, de todos eles, sabe? E isso é sensacional, porque você vê a evolução de cada um, putz, ó, atletas que, por exemplo, o cara que é excelente na parte em pé, ele tem que entender que ele precisa também desenvolver a parte de wrestling de chão. Isso. Porque em algum momento se tiver ruim em pé ele tem que ter um plano B. E ali a gente percebe que todos os atletas têm um plano B, um plano C e o que acontecer na luta eles vão desenvolver, sabe? Então é muito bacana. Muito legal, muito legal. Como é que você está de tempo aí? Como é que está o resto do dia? Meu amigo, hoje eu trabalho com eles, 20, 21 atletas pra trabalhar. a noite e também trabalho com pilotos de corrida. Então aí está uma coisa muito bacana porque eu consigo meio que, isso é uma coisa que eu olho no espelho e falo, caramba, eu consigo passear em alguns esportes diferentes? Claro, e usa um como leque pra puxar o outro ainda, né? Fala, bicho, preparador físico de atleta de alta performance e de atleta de alta performance dentro de atleta de alta performance, né? De um esporte de... Não é só atleta de alta performance, tem os 700 atletas de alta performance ali e você é preparador físico dos top 20 dentro daqueles 700. É uma loucura, é uma loucura. O trabalho que você faz é... Nossa, é demais. Parabéns, coach. É muito bacana e é gratificante, né? Poder compartilhar algumas histórias e... Não, tô amarradão aqui, já tô pensando, tá com uma hora e meia quase de podcast e passou voando. Vamos esperar passar essa luta aíada agora em maio, de repente no meio de junho a gente senta e faz mais um, bate papo, não tem nada melhor. Sim, com certeza. Fico à disposição, sempre é um prazer estar podendo compartilhar, um pouco da realidade aí nossa de cada dia com todas essas feras aí. Enfim. Foi muito legal, foi muito legal mesmo. Sorte nossa ter um cara como você aqui pra poder contar essas histórias e bater um papo. E eu gosto também de mostrar o lado de quem tá por trás ali trabalhando com o lutador, entendeu? Porque o Marreta não tá lutando, ele tá lutando ali sozinho, mas o trabalho não é sozinho nem de perto em nenhum momento, né? De acompanhamento psicológico a técnico de jiu-jitsu, de boxe, de muay thai, de wrestling, preparador físico, se o cara não tem gás pra lutar, não adianta nada o resto. E se o cara tá top em tudo e com a cabeça boa e com a cabeça ruim, aí tem o trabalho de um psicólogo, é um complementando o outro e vocês fazem um trabalho maravilhoso aí, é muito legal ver isso. Como eu falei, é a bandeira do time, né? Todo mundo carrega a bandeira do time. Isso é muito legal porque literalmente o ego fica do lado de fora ali e tamo todos juntos pra vencer. Eu acho que é muito da razão da academia ser tão bem sucedida no que faz. O trabalho de vocês é maravilhoso e dá pra ver os atletas sentem isso, a gente vê os atletas na performance, pô, a academia é renomada, como você falou, sei lá, quantos dos últimos dez anos tá ali entre as... Se você botar três das maiores do mundo, a American Top Team, se não for a primeira, é a segunda, se não for a segunda, é a primeira. Não acho que fica atrás de ninguém, não. É impressionante o trabalho de vocês. é maravilhoso. Eu não posso esquecer de uma coisa, senão eu me coloco em maus lençóis, mas eu esqueci de mencionar o campeão da Ásia, o Adriano Moraes, que vai lutar contra o Dimitri Johnson. Nossa, é verdade, eu tô batendo um papo com ele, eu quero trazer ele pro podcast, inclusive a gente tava conversando, depois eu te conto como é que foi essa conversa, porque ele falou, irmão, eu preciso de umas três semanas pra fazer o podcast, mas eu fiz um podcast já com o Bibiano e o Bibiano me passou o contato do Adriano, falou, manda mensagem pra ele, pô, que a gente ia ficar amarrado, porque me parte o coração de ver essas caras, o Bibiano falando que ele anda com segurança lá, bicho, ele chega lá, tem assim, gente tentando encostar, ele falou, cara, eu me sinto um rockstar lá, e no Brasil os caras mal sabem quem é, né? Então, é triste, mas ao mesmo tempo a gente tenta transformar isso numa motivação positiva, de continuar quebrando recordes, conquistando vitórias e provando pra todo mundo que eles estão no topo, então, você entra na América Top Team dos dois lados, tem painéis, cinturões e troféus, então, é uma motivação constante pra todos eles, desde 2012, são dez campeões que eu tive envolvimento, dos dez, uma manda, que a manda, na verdade, de um, ela se transforma em oito, né? Sim. Cada cinturão é um. Claro. Então, são dezoito cinturões aí que a gente teve a oportunidade de ter envolvimento direto, cada um com a sua história, cada um com, cada atleta traz, né, a sua história de vida, de superação, então, putz, é show de bola, não podia esquecer do Adriano. Não, jamais. E o Adriano vai, vai, a galera vai, vai ouvir falar muito dele depois dessa luta com o, com o, com o Maire Mouse aí, que, pô, tamo na torcida aqui, vai, ganhou do Maire Mouse, dá uma despontada. O Juan sofre muito com o horário, né, e o foco deles é a Ásia mesmo, eles já provaram isso, então, não tem, eu usei como exemplo, aquelas lutas do Bellator em Londres, que eles fazem o evento lá em Londres, no horário decente lá em Londres, e é seis horas da manhã aqui, aí eles não transmitem a luta aqui, eles seguram e passam a noite, mas até chegar ali, todo mundo já sabe quem ganhou, então não tem aquela, e acho que o Juan sofre muito com isso, ninguém consegue acordar às seis horas da manhã pra assistir luta, e chegou o horário da tarde, que é a hora que dava pra ir lá ver, você já sabe quem ganhou, você acaba não dando muita atenção, né, então, eles entenderam bem isso, e focaram no mercado ali na Ásia, eles são muito, maior, maior que o UFC, eu me atrevo a dizer, se você botar em número de, em número de, de viewership, de audiência, essas coisas, eles são gigantes lá, de um jeito, de um jeito que, que a gente não tem, a gente assim, a gente, eu excluo você, né, que você tem noção, a gente assim, as pessoas, as pessoas normais, os terráqueos, não, não entendem, a potência que é o Juan na Ásia, é, é, é um, é um negócio gigante, é muito legal. Sim, então, enfim, eu só, eu confesso pra você que eu só tenho a agradecer, sempre falo isso pra eles, só tenho a agradecer, a, a confiança deles, no meu trabalho, e da oportunidade de, de estar ao lado deles, é óbvio, que eu sei do meu valor, eu sei que se não tivesse resultado, não estaria, até, até, até hoje, né, né, mas, teve um primeiro passo, e é, putz, é sensacional, dia após dia, a gente fica se renovando, em busca de novos desafios, de novos resultados, e assim vai. Muito legal, muito legal. Coach, muito obrigado pelo tempo, foi demais esse bate-papo, vamos, a gente vai, vai se falando aí, eu me amarro, às vezes do nada, chega uma mensagem surda, igual, você mandou o cinturão, que legal, cara, obrigado demais, eu, eu agradeço a, a amizade, o, o tempo disponibilizado, pra, pra sentar com a gente, bater esse papo aqui, além do, do papo ser da mais alta qualidade, com um profissional do, do nível que você é, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, obrigado, obrigado de coração, e vamos falando, de repente daqui um, esperar passar essa luta aí, e aí em junho a gente faz outro, senta e fala de novo. Fico à disposição, é, o que precisar, enfim, agradeço a oportunidade, de estar falando um pouco da, da gente, da equipe, do, do trabalho, e vamos que vamos, né, é, botar a cabeça pra trabalhar, arregaçar as mangas, porque, no único, o único lugar que sucesso vem antes de trabalho, é no dicionário, então. Tá certo, é boa, é verdade, é verdade demais. Então, coach, brigadão, um grande abraço, bom dia aí pra vocês, manda um abraço pra todo mundo, manda um abraço pra Leoa, e vamos, torcida é forte, sempre. Valeu, um abração. abração, valeu.